Alô, alô, seja muito bem-vindo, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone, eu sou o Caramelo, eu sou o Marx, eu sou o Gollum, e eu sou o Samurai. Exatamente. Então, para conversar com a gente hoje aqui, temos a presença dele, o Samurai. Samurai, apresente-se, por favor. Boa noite, bom dia, o que é aqui? Olá a todos! A gente decidiu que o podcast é atemporal, esse podcast. Ah, entendi. Então eu vou falar boa noite e entendam, bom dia, se abre o dia e boa tarde, se é tarde. Eu sou o Samurai, me formei em Biologia e atualmente sou mestrando em Educação. Dei muita aula aí de Biologia também em Ciência, essas coisas. Maravilha, qual parte da educação que você aborda no seu mestrado? Eu estou na Educação Especial. Ah, da hora. A gente tem plano de fazer um episódio sobre Educação Especial. Já temos convidado. Já temos convidado, já temos contato. Já tem convidado confirmado. Maravilha. Maravilha, mas hoje o tema é Teoria da Conspiração, que nada mais são do que aquelas histórias que deixariam o mundo mais legal, caso elas se confirmassem, não é mesmo? O mundo seria muito mais divertido se vivesse em torno das Teorias da Conspiração, se elas se confirmassem. Porque tem algumas que são muito bem elaboradas. Não sei se ele seria mais divertido, mas ele seria no mínimo mais parecido com o livro do Sherlock Holmes. Ora, ora. Ora, ora. E como o Sherlock Holmes, a gente trouxe um especialista em Teorias da Conspiração. O Samurai é o maior criador de Teorias da Conspiração da história. Inclusive, ele criou uma aqui antes do episódio e... Bom, durante o episódio acho que a gente vai criar outra, né? Sim. Vamos tentar desenvolver uma. Bora pro episódio? Bora. Antes de continuar o episódio de hoje, uns recados gerais. Você pode seguir a gente nas redes sociais através do facebook.com.br alociencia ou arroba alociencia no Twitter e Instagram. Pra falar com a gente, você pode enviar um e-mail pra contato arroba alociencia.com.br ou enviar um áudio pelo número 5511-94887-0901. Também é possível deixar uma mensagem no nosso site www.alociencia.com.br E não podemos deixar de agradecer os nossos colaboradores. Afinal, esse projeto só é possível graças a vocês. Pra nos ajudar financeiramente e tornar-se um colaborador, basta entrar no nosso Patreon, no patreon.com.br alociencia ou pelo Apoia.se, caso você não tenha um cartão internacional, no apoia.se.br alociencia e ajudar a gente a continuar com o projeto. Tudo isso e mais informações você encontra no nosso site. Obrigado e continuamos com a nossa. Bom, mas como é todo começo de episódio, vamos começar pela definição. Vamos definir, então, o que é uma teoria de conspiração. E essa é uma boa pergunta, né? Como é que a gente define uma teoria da conspiração? Bom, a teoria da conspiração seria basicamente uma narrativa alternativa ao que é colocado como verdade. Então, pega-se um fato, um evento histórico qualquer e dá-se uma outra leitura, uma outra explicação minimamente plausível, mas não necessariamente com elementos reais. E aí a gente tem vários exemplos de teoria da conspiração, né? É, então a teoria da conspiração, não toda, mas começa com aquele você não acreditaria se você soubesse o que aconteceu, ou então começa tipo, ah, na verdade não é bem assim. E aí começa a desenvolver como seria na verdade, né? Entre aspas. Exatamente, as pessoas começam a estabelecer a própria verdade baseada em um monte de histórias e ficções e tal. Cara, eu lembro a primeira teoria da conspiração que eu ouvi na minha vida. Acho que provavelmente deve ter sido o homem ir à lua, né? Mas a que mais me marcou foi o Brasil perder na Copa de 98. Acho que esse... Talvez para os brasileiros tenha sido uma das mais fortes, né? É, e era na época que nem tinha WhatsApp, redes sociais assim, então as teorias das conspirações chegavam por e-mail. Era aquela época que chegava um PowerPoint com uma teoria da conspiração que seu pai encaminhava. Era tipo aquele PowerPoint do Lula, né? Tudo encaminhava no centro dos Estados Unidos. No caso, a França. E aí, acho que tem um pouco a ver da sua definição, né? Esse exemplo da Copa de 98. Você pode falar pontos da sua definição novamente? Você pegar um fato grande, eventualmente um fato que distorre um pouco da realidade, a gente até vai descrever um pouquinho o que precisa para você criar uma teoria da conspiração. Mas é basicamente isso. Você pega um fato grande que distorre um pouquinho da norma, vamos dizer assim, que seja muito difícil e tal, e você tenta criar uma narrativa em cima dele, explicando. Então, vamos por partes. Temos um fato grande. O Brasil perder a Copa, final da Copa do Mundo de 98. É, não só isso, para a França. Porque até então não tinha nada. Qual é a outra parte? Uma narrativa alternativa? Narrativa alternativa? Exato. Você criar uma narrativa que tem que explicar esse fato. Eu lembro como se fosse hoje. Eu abri meu e-mail e estava lá. Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. Que, por sinal, voltou a fazer sucesso quando o Brasil perdeu em 2014. Mas contava lá toda a história de como o Brasil vendeu para a França o título da Copa do Mundo, e como a França pagou, e como os jogadores foram avisados, e como a Nike está por trás disso, e como a FIFA está por trás disso, e como a CBF está por trás disso. E todos os motivos, porque a França estava com a economia decadente, e aí precisava que o povo precisava ficar feliz, precisava se unir novamente, e a Copa do Mundo traria um monte de benefícios, e aí catam dados da economia da França, e aí vai escada abaixo. É, aí cada um viaja na ideologia do jeito que quiser, né? Mas é isso, esse é um exemplo de teoria da conspiração. Acho que tem outros mais fortes ainda, né? Acho que o famoso homem não foi a lua, as vacinas que causam autismo, a cura para o câncer que já foi descoberto, mas a indústria farmacêutica não deu. Desaparecimento das abelhas. O Alô Ciência foi comprado, e a gente está corroborando essa teoria da conspiração. Mas a gente está falando da teoria da conspiração, e acho que já ficou meio claro que a gente vai dar um tom de negativar essas teorias da conspiração. Acho que é importante falar por que elas são um problema. A gente já até citou isso em outros episódios, né? Um dos grandes desservícios que ela faz para a ciência, como você falou, criar uma história alternativa, né? Então você às vezes pega fatos que são consolidados, muito bem consolidados no meio científico, e você cria um fato alternativo para isso e pessoas começam a acreditar nisso. Então é um grande desservício. É, o fato de contar com pessoas com menos instrução acreditando em qualquer narrativa é que pode levar a problemas sociais gigantescos, né? Tipo, a pessoa não acreditar no potencial da vacina, ou, sei lá, a pessoa achar que vírus são criados em laboratórios, como é o caso da famosa teoria da conspiração do HIV, achar que o HIV foi criado em laboratório para matar homossexuais. Acho que, além de tudo, seria um tremendo de um fracasso, né? Porque matou hétero demais, né? Você estava contando, antes de começar o episódio, de um jogo que fez isso, né? É, então... É assim, eu acho que... Eu não lembro a época, um pouco antes dos anos 2000, um jogo de PlayStation 2, que é o Shadow of the Colosso, né? Num jogo que você tem que matar lá uns colossos gigantes, e eles sempre falaram, né? E andar muito a cavalo. Andar muito a cavalo, você ia andar, tipo, duas horas a cavalo para lutar 10 minutos. Mas, enfim, antes de lançarem o jogo, eles fizeram uma propaganda de uma forma completamente diferente, né? Eles divulgaram na internet vários vídeos, fotos e coisas com fontes diversas, né? Mostrando que, provavelmente, existiam achados arqueológicos, ou mesmo carcaças, né? Seriam, acho que, mais paleontológicos, talvez. Mas umas carcaças de uns seres gigantescos que não foram divulgadas por algum motivo. E que, provavelmente, existia alguma raça ancestral de gigantes vivendo na Terra. Eles criaram também uma equipe de divulgação. Criam um site, que era um blog, que juntava todas essas fontes, né? De informação. Criaram essa teoria. E aí, a gente até viu aqui, né, rapidinho, um dos vídeos, que é uma reportagem em algum país, X, na Ásia, parece uma praça índia, não sei. É uma reportagem fake, obviamente, mas mostra uma filmagem aérea, entrevista as pessoas, e tem um pedaço, uma carcaça, muito maior do que um prédio tombado na praia, assim, né? E a imagem tem uma qualidade muito baixa também, enfim. Isso tudo para fazer divulgação do jogo. Aí, poucos tempos antes do jogo ser lançado, falaram assim, ah, isso aqui é zoelhinha, isso aqui é só a propaganda desse jogo, enganou uma caralhada de gente na internet. Não sei se pode botar caralhada aqui. Enganou uma porrada de gente na internet. Agora pode. Desculpa. Isso me lembrou aquela propaganda, acho que Johnny Walker, sei lá, que o pão de açúcar levanta, lembra? E começa a andar. Podia ser um dos Colossos. Poderia, adormecido, né? É, o Colosso acordou. É igual aqueles vídeos que tem, como é que fala? Sereia. Já viram esses vídeos? Um pé grande, todas essas coisas assim. Pô, isso tudo passou no History Channel. É, e isso passou nas grandes vídeos também, né? Isso é meio doido. Isso é foda, né? Esses canais de divulgação que eram super fortes, agora estão se tornando eliminadores de teorias da conspiração também. É porque atrai, né? Isso que é o problema. Ela é uma coisa sedutora, de certa forma. Embora eles falem, né? Não seja... Eles não estejam colocando muito como teoria da conspiração. Eles têm uma desculpa ali da diversão, do entretenimento, né? Mas acaba... Muitas vezes a pessoa acaba achando que sim, que aquilo é real e tal. Mas, voltando um pouco no que o Samurai falou do jogo, eu ainda vejo um problema nisso. Assim, apesar da trollagem, apesar da brincadeira, da divulgação, mas tem um problema no sentido de... faz o momento que você joga uma ideia, a ideia não é mais sua. A ideia está pública, assim, né? Vamos dizer. Então, por mais que depois os produtores venham e dizem que tem que dizer ah, brincadeirinha! Com certeza vai ter gente que vai se aproveitar e vai continuar usando aquilo como se fosse verdade. Eu lembro que o Carl Sagan cita isso, um desses exemplos no Mundo Assomado pelos Demônios. Eu esqueci agora a religião, me fugiu. Mas é isso. É um cara que criou uma religião. E aí ele foi, criou tudo. E depois de um tempo ele desmentiu. Falou, galera, estou brincando aqui, essa religião não existe, foi mal. E a galera que seguia essa religião não acreditou nele. Falou, não, você... Você é enviado, sim. Isso é um teste, tem que ser um teste, né? A pessoa criou a religião, depois ele falou, ah, brincadeira, galera, essa religião não existe, eu que criei. E as pessoas que seguiam a religião falaram, cara, o capeta entrou no seu corpo e te fez agora achar que você está mentindo, mas na verdade você estava certo antes. Então é isso. A partir do momento que você joga a ideia, já era, você pode desmentir o quanto ela quiser. As pessoas vão pegar ela e vão fazer o uso dela. Inclusive tem um pesquisador que ele deu uma estudada aí na teoria das conspirações e ele associa as teorias das conspirações com coisas culturais e que são mantidas, né? Então ele relaciona muito com memes. Falou que o meme é assim, ele é uma coisa que nasce no meio de alguém e ele continua vivo enquanto as pessoas estão usando. Depois que parar de usar, morre, mas até lá a coisa está viva. E não é só o criador do meme que vai usar ele, né? Basta você entrar no Twitter, no Facebook, você cria um meme e em 15 minutos você começa a ver memes do seu meme, do meme, do meme, quando você vê... Memeu. Tem outra teoria da conspiração que é famosamente bizarra que é a tal da teoria dos reptilianos. Que cara, isso daí quando eu fui ler eu achei que era brincadeira. Não sei, talvez alguém tenha criado na trollagem, assim como outras teorias da conspiração, mas as pessoas aceitam. Que é basicamente um resumão, até porque eu não fiquei perdendo tempo de ler isso, mas eram que grandes lideranças mundiais hoje são da família, assim, dos reptilianos, que são formas de vida que estavam na Terra antes e que aí meio que se travestiram de humanos para dominar nossa espécie, algo do gênero. E aí, sei lá, a Angelina Jolie é um reptiliano, não lembro se o Obama era um reptiliano também, sei lá, se o Pau Arnone é um reptiliano também, está dominando a lociência aí. Descubra. Descubra, esse é um convite. Pode ser. Enfim, aí tem as várias, né? Essa, acho que é, acho que uma das mais influentes atualmente é a maravilhosa teoria da Terra plana, né? O Gollum está rindo aqui, eu acho um desrespeito com essa ideia ótima que é a da Terra plana, que a gente estava discutindo um pouco antes de começar o episódio, como que alguém chega a propor no século XXI que a Terra é plana, com todo o conhecimento que a gente já tem, né? E aí é claro, tem gente que são os trolladores disso e tem gente que de fato acredita, por razões quaisquer. E o maior divulgador dela aqui no Brasil é o E.T. Bilu. Busquem conhecimento. Geografia. Geografia, é por isso que ele fala isso. Ele está fazendo uma coligação com o Chupa Cabra. E a coisa mais bizarra dessa teoria da Terra plana é que eles explicam a gravidade como se a Terra estivesse movendo para cima, assim, né? Então a gente sente a gravidade porque a Terra ela tem um movimento tipo de um elevador, assim, então... Não é que as coisas estão caindo, não é que a Terra está subindo. É. não sei se a Terra subiu ou se o céu descer, já dizia o Padre Marcelo. O que que faz as pessoas talvez terem uma certa descrença nos conhecimentos atuais de ciências, né? Se é algum tipo de crise da ciência, sua forma de divulgação ou vários... Você pode botar crise da ciência de uma forma bem geral, assim, né? Ou mais específica, mas pensando no geralzão, tem uma crise da ciência, você não acredita mais aquela coisa. Ah, às vezes uma coisa é boa para a saúde, outras vezes... Depois ela fica ruim, depois ela fica boa de novo. Ou como ela é divulgada, né? Que eu acho que isso acaba sendo o maior problema da divulgação dessa ciência. Ou mesmo uma crise da mídia, você começar... As pessoas começaram a ficar meio descrentes do que é vinculado nas mídias mais tradicionais ou pelo menos mais acessíveis e começar a buscar outras fontes, outras explicações e começar a aceitar essas explicações merabolantes para eventos que parece que há muito tempo tinham sido comprovados com reais, né? Eu não sei onde isso entra, mas acho que é interessante pensar, né? O que que dá força a essas pessoas acreditarem mais em uma coisa que se lê na internet do que um monte de outros fatos, né? É, acho que o primeiro elemento disso que o Samurai falou de fato é uma questão muitas vezes de um jornalismo meio mal feito, né? Então, sei lá, tá saindo esses dias aí que o mundo vai acabar dia 16 de fevereiro. E, cara, não era para ter tanto manchete de jornal tudo bem, talvez não sejam jornais de grande mídia dessa vez, mas tem aí os pequenos jornais da internet, os pequenos de serviço da internet que estão falando sobre isso. E, assim, de novo, é baseado em nada. Assim como muitas vezes mesmo jornais de grande mídia acabam corroborando essas pequenas questões, né? Não, eu espero de verdade que o mundo não acabe dia 16 de fevereiro porque esse episódio aqui que estamos gravando hoje vai ser lançado muito depois do 16 de fevereiro. Então, se você está ouvindo, o mundo não acabou. Mas acho que isso, muito dessa discussão entra no que a gente discutiu naquele episódio se está na internet é verdade, né? Acho que vai muito dessa dinâmica das redes sociais e que a grande mídia acabou entrando de temos que ter cliques. Então, quanto mais chamativo, mais bizarro for o seu link, o seu título, mais vai chamar clique. Quanto mais clique chamar, mais dinheiro vai ir para o seu jornal, né? Como o Marx falou da definição de teoria da conspiração, é realmente um fato alternativo, é uma coisa muito nova. Então, todo mundo fala, nossa, não quero ser enganado, qual será que é essa verdade? Pum, clicou, dinheiro para o jornal e aí você vai disseminando. E aí, nessa questão do jornalismo mal feito, acho que cabe a crítica a nós mesmos enquanto cientistas, né? Porque se tem espaço para um jornalismo mal feito, é porque a divulgação científica não está sendo tão bem feita assim. Acho que cabe, de novo, a gente já fala isso em vários episódios, né? Que os pesquisadores têm que se preocupar em fazer uma divulgação científica de qualidade e efetiva, né? Porque aquele negócio, eu vou dar um exemplo básico e rápido para não dizer muito o assunto, mas aquele negócio que na universidade é contado como evento de extensão universitária, é você fazer parte de uma banca de mestrado. Desculpa, mas isso é... não só não está fazendo extensão, como você não está divulgando nada, né? E espero de verdade que esse episódio vá ao ar depois que você passou pela sua banca de mestrado. Se a pessoa que fizer parte da sua banca estiver ouvindo agora, acho que... Ah, mas a minha banca vai ser consciente de que aquilo não é extensão, eu espero. Cadeira banca. Parte da divulgação científica é muito complicada, assim, né? Ela é muito... O conhecimento científico acho que está inacessível. Antes da gente entrar aqui na faculdade, eu acho que a gente já tinha um pouco essa consciência. Entrando, você vê mais ainda, né? O quão distante é esse ambiente do resto da população, assim. Então, o que se produz aqui fica aqui, assim. É muito esquisito, né? Aí é difícil das pessoas entenderem, muitas vezes, a linguagem científica, né? Os artigos são escritos de uma maneira muitas vezes difícil de entender ou muito extensos. Fogem do tipo de conhecimento ou tipo de texto que você encontra no dia a dia, que você consegue ver fácil. É difícil você ver vídeo falando sobre ciência de uma maneira boa e clara. E rápida. Acho que esse é o maior problema, né? A velocidade hoje em dia também. Você precisa de um negócio papum, assim. Você pega essas grandes teorias, elas têm eventos incríveis, fantásticos e são explicadas em uma página. Ou menos, às vezes, né? É um negócio assim, você lê rápido e você fala caralho, que da hora. Você descobre um mundo em uma página. Você descobre uma verdade em uma página. Uma coisa que a biologia, a física estão tentando descobrir há centenas de anos, as pessoas resumem em dois parágrafos. Nossa, é tão simples assim, porque vocês estão se matando tanto, né? Não, e pra isso conta-se com a falta de instrução das pessoas, né? Infelizmente, as pessoas abusam da desigualdade que é no nosso país pra ter algum tipo de instrução, né? A educação é muito desigual e pra isso... Não só no nosso país, né? É, é. Verdade. Só pra ilustrar, assim, quando eu era aluno ainda na escola de ensino médio, um amigo meu tinha um telescópio, levou lá na escola, a gente viu a Lua pelo telescópio e a gente mostrou pra um funcionário da escola. Aí ele viu, achou animal, assim, né? Pra mim, eu nunca tinha visto num telescópio, eu pirei. E aí a gente começou a conversar, né? E esse cara perguntou pra mim no meio da conversa se a distância da Lua era igual à distância do Sol da Terra, né? A distância da Lua da Terra era igual à distância do Sol da Terra também. E aí eu percebi que ele tinha... não teve acesso a essa informação que era uma informação que eu tinha desde muito pequeno só por ver TV. Então, antes de entrar na escola, talvez eu já tinha a noção o Sol era muito maior, estava muito mais longe da Terra do que a Lua, que era muito menor. Mas por ele olhar no céu e eles têm tamanhos semelhantes, ele supôs que a distância era parecida e o tamanho também era parecido. Mas aí você vê, né? Essa pessoa, ela não tinha... não teve acesso a uma informação que pra mim era muito básica. Imagino que teorias que explicam, por exemplo, que a nossa Terra não é plana, talvez não faça sentido muito pra ele. Como é que você... se você não sabe da gravidade, qual o sentido da Terra ser redonda? Não faz sentido nenhum. é muito mais fácil você entender que a Terra é plana mesmo, o chão é plano. Então, esse é um exemplo só pra ilustrar, né? Talvez a falta de informação que acaba fazendo com que as pessoas acreditem em explicações que não fazem muito sentido pra quem tem algumas informações a mais. E tem vários artigos, né? De pesquisadores que juntam esses dois fatores. A falta de instrução com a crença em diferentes teorias da conspiração ou pseudociências semelhantes, assim. E é uma correlação grande. Acho que vale falar rapidamente que os artigos vão estar linkados no post, né? As referências todas que a gente citava vão estar no post. Mas não são poucos artigos que fazem essa correlação e a relação entre eles não é pequena. Então, de fato, a falta de acesso a conhecimentos diferentes ela acaba corroborando pra fortalecer teorias da conspiração, astrologias, etc. Porque imagina a situação. O Samurai, por exemplo, conversou com essa pessoa e a pessoa achava que o Sol e a Lua estavam na mesma distância da Terra. Se ele quisesse criar uma teoria da conspiração, ele poderia, naquele momento, falar assim, é, o Sol e a Lua estão na mesma distância da Terra. Só que a gente não vai pro Sol porque o governo não quer que a gente vá pro Sol. nós, na verdade, a gente tem tecnologia pra ir pro Sol e aí começa. E disso, começa que começa. Você sabe por que é quente e não vai pro Sol? Ah, o Sol não é quente de verdade. Eles falam que o Sol é quente. Na verdade, quem é quente é a Lua. Daí começa, sei lá, aí começa a viajar. E é muito louco porque você pode tanto aproveitar quando criar uma teoria da conspiração dessas pessoas que têm pouquíssimo acesso à informação ou que têm pouca informação quanto você se aproveita daquelas pessoas que têm média informação só que acham que têm muita informação. Que é um outro efeito, né? Que você, por exemplo, você sabe o... Eu vou usar um exemplo assim da física quântica que é a área que ninguém sabe mas todo mundo fala. Cinco minutos que você lê sobre física quântica em qualquer lugar você acha que é um especialista em física quântica. E aí já era. Você acha que você sabe muito mais do que você realmente sabe. Ah, eu li que a física quântica é isso? Aí você já começa a abstrair. Ah, se a física quântica é isso? Ah, então por que a gente não consegue... E aí já era. Exato. O nome desse efeito que o Arnone descreveu rapidamente aí é o tal do efeito de Dunning-Kruger. Na verdade ele se baseia no fato da pessoa ignorar o quanto ela desconhece sobre um determinado tema. Então eu vou dar um exemplo muito simples. Sei lá, eu toco um instrumento só que eu estudei música uma boa parte da minha vida e eu sei o quanto existem músicos muito mais capacitados do que eu. Ou seja, eu sei da minha limitação. Eu sei o quanto... o quão amador eu sou na música. eu sei o quão tem gente melhores que eu. Agora, eu vou lá leio os 5 minutos de física quântica e acho aquele conhecimento já é gigantesco e acabo nem conhecendo pessoas que sabem muito mais do que eu. Então eu ignoro o quanto eu desconheço do assunto. Basicamente eu ignoro o quanto... o quão ignorante eu sou no assunto. É o tal do efeito Dunning-Kruger. E isso gera um monte de faladores de bosta, né? Porque se eu ignoro o que eu desconheço eu falo como um grandíssimo detentor da verdade as pessoas nunca nem ouviram falar sobre aquele tema acham que eu tenho algum referencial alguma base sobre aquilo e vão começar a me levar a sério. E daí surgem quaisquer besteiras que a pessoa quiser falar. Ligar a física quântica com a energia dos cristais é a coisa... assim, é um pulo. Qualquer videozinho do YouTube vai fazer um curso sobre isso se você procurar por 0,03 segundos. de qualquer pessoa de ciência consegue jogar um pouquinho de física quântica uma teoria do caos ninguém sabe muito então... Não, eles jogam até a evolução o cérebro evoluiu agora a gente consegue usar a energia e transfer... Cara... É muito isso do que o Gollum falou quando você joga um pouquinho e as pessoas vão lá e pegam essa isca do nada porque como o Marx falou eu acho que isso é de física quântica que eu começo a falar e você pode até criar uma teoria da conspiração mas se eu também sei só um pouquinho eu compro qualquer ideia então já era qualquer coisa que me falarem eu vou comprar se falarem pra mim que se eu pensar positivo eu vou ter uma vida positiva já era se eu falar como que é aquele livro O Segredo sabe aí você pensa e modifica a realidade então sei lá vou pensar que eu tenho três braços e esperar crescer não pode falar pra ninguém por isso que nunca cresceu tem alguns autores da psicologia que discutiram já quantas pessoas se sentem privilegiadas por ter uma informação que supostamente ninguém mais tem então elas acham nossa o homem na verdade não foi a lua tal que informação diferente eu detenho essa verdade que poucos têm e é uma sensação gostosa pô você tem algum conhecimento que não é trivial então as pessoas acabam comprando esse conhecimento que supostamente só elas têm ou poucas pessoas têm acho que também tem uma coisa hoje em dia não sei o de hoje em dia mas você tem que sempre ter uma opinião sobre tudo ou você tem que sempre ser bem informado você precisa não pode falar é ruim ser bobo ou ser enganado acho que essas teorias da conspiração tocam um pouco mais nessa ferida especificamente é como se você estivesse sendo enganado sua vida toda mas na verdade essa é a informação correta e aí você ganha ela você fala nossa não quero ser um besta vou comprar essa ideia vou pegar essa informação aqui e vou deixar de ser um ignorante igual todo mundo eu acho que quando a teoria faz sentido para você acaba sendo isso que acontece você acaba indo para os famosos gurus de algum determinado conhecimento vai seguindo esses gurus cegamente acaba dando likes nas páginas que eles indicam e acaba tendo uma sensação de que você está se informando muito sobre um determinado assunto quando na verdade você está só consumindo mais informação do que você já acredita então não só você não está se informando mais como você está consumindo besteira né muitas vezes uma coisa que é boa assim que alguns alguns cientistas recomendam fortemente leia os as postagens contrárias as postagens os textos os vídeos contrários ao que você acredita para ver se de fato você quebra tudo aquilo porque se você não quebrar você vai ficar incomodado que é outra questão que a gente não gosta de se sentir incomodado lendo ou vendo coisas contrárias nas nossas opiniões e à medida que você vê isso você quebra ok você tem uma opinião agora se não cara começa a quebrar seus paradigmas né isso é um acho que é um fenômeno do ser humano assim a gente tende a quando a gente quer descobrir se alguma coisa é verdade ou não a procurar coisas que corroborem aquela nossa pergunta quando na verdade se a gente quer testar alguma coisa a gente tem que procurar provas contra também né não só a favor é inclusive tem um um experimento que psicólogos de Stanford fizeram que é o Charlie Lord o Lee Ross e o Mark Lepper eles apresentaram alguns para alguns alunos um um balanço de evidências assim sobre a pena de morte e aí tinha essa sala era dividida entre alunos favoráveis e alunos contrários e depois desse balanço de argumentos positivos e negativos sobre a pena de morte o que ele concluiu foi que os alunos que já eram favoráveis pegaram os argumentos a favor e falaram olha só quantos argumentos e começaram a dar mais força para esses argumentos mais peso enquanto os contrários fizeram a mesma coisa que os argumentos contrários ou seja é o tal do viés de confirmação cada grupo pegou os argumentos que corroboravam suas ideias iniciais e deram mais peso ainda para suas ideias iniciais sem tentar quebrar os argumentos contrários então assim é usar uma parte da argumentação a seu favor a dificuldade de negar uma ideia prévia um exemplo recente disso é pegar assim caiu o avião do delator da Lava Jato certo? você foi? agora assim quem poderia se prejudicar com essa queda? todo mundo basicamente e aí você vê pessoas que são contra um governo petista falando ah foi o PT que derrubou o ladrão não sei o que e você vê pessoas contrárias também falando mano Temer Aécio essa galera também sabe então dependendo da inclinação política você pode ver qual grupo pode ter derrubado o avião ou não é tá tudo dentro do seu viés de confirmação se o avião foi derrubado vamos lá isso é uma teoria da conspiração tenho que esperar agora a caixa preta mas aí quando sai a caixa preta que não sai nunca mas aí vai sair a caixa preta e tu fala assim não, mas grupos internacionais foram contratados pra modificar a caixa preta e aí vai acho que isso é um ponto da teoria da conspiração é difícil de você negá-la porque além de tudo ela acaba invertendo o ônus da prova porque se eu começar a falar assim ah não grupos internacionais que fizeram ah não foram os aliens ah não foi Jesus Cristo que desceu e eu pedi pra você provar que não foi tá errado invertir o ônus da prova e eu que tenho que provar que foi o alienígena que mexeu na caixa preta né bom, isso que o Caramelo falou de ah vamos ver se realmente uma teoria da conspiração ou não se o avião foi derrubado a gente tem que lembrar também que às vezes teoria da conspiração são confirmadas né a gente sempre quando é criança ouviu ah os Estados Unidos espia a gente ah não fala não manda e-mail não faz isso que as pessoas leiam o que você escreve você fala mano por favor né e aí vai lá o Snowden e fala galera o Obama tá valendo tudo que vocês estavam fazendo o Obama vê Netflix no seu login né exatamente então de vez em quando aquilo que a gente acha que é muito absurdo acaba se confirmando e isso também dá mais força pra outras né você pega uma dessa que foi confirmada e ah por que não a Terra plana é mas é que tá é aí que a gente tem que trabalhar com evidências do real assim né eu acho que sei lá o Snowden por razões enormes aí X ele trouxe elementos que provavam as questões dele os caras da Terra plana os caras que falam que o Amênio foi pra Lua não tem elementos e não pelo contrário os elementos que eles trazem já foram refutados né então vou dar um exemplo básico assim a bandeira dos Estados Unidos não tá balançando ou a sombra da Lua sei lá e se você pegar um físico qualquer ele vai mostrar por que que esses argumentos não fazem sentido em dois três minutos então assim é as teorias da conspiração podem fazer sentido até que você quebra os argumentos dos conspiradores né também depois acabou beijo e vira conspiração barata de charlatão né é que o problema é que algumas teorias elas tem argumentos que não podem ser quebrados igual você falou né que eu coloco elementos ali que não tem como provar nada eu não posso provar que existe nem que não existe eles se aproveitam disso né exatamente que você tinha que você tinha dito antes nossa a gente tá conversando sobre o teoria conspiração e pra mim toda hora esbarra em pseudociências também acho que isso é como a gente por exemplo falou em astrologia a gente fala que a astrologia não corre ah mas você não consegue comprovar que essa força você não consegue e é isso eles falam dão argumentos no qual você não tem como provar que não também ah você não consegue medir e aí vai aí cada um como diria uma professora de história minha cada um viaja amanhã do jeito que quiser né porque tinha uma professora de história que eu fui perguntar pra ela uma vez porque na mesma escola a professora de português acreditava no livro do código da vinte assim veementemente ela falou assim ah é verdade aquilo ali você vai pegar toda aquela ficção e transformar na teoria da conspiração e aí fala com a professora olha mas você vê o pessoal tá acreditando ela bom é isso cada um viaja da maneira que quiser mas o código da vinte é baseado numa teoria da conspiração real não é dos iluminati essas coisas eu nunca li esse livro eu vi o filme só mas os iluminati eu também acho que é eu acho que é baseado mas não assim não fielmente tem mais mas tem os iluminati essas coisas é isso é tudo teoria da conspiração também ah sei lá são detentores de conhecimentos sei lá tem o santo graal que é quando jogam com esse pegam um pouco de elementos reais e aí colocam um pouco de ficção e aí você já não sabe o que é real o que é ficção e aí já era que é uma sacada muito boa diga-se de passagem tem algumas teorias que são muito boas exatamente por causa disso eles pegam uns gaps certos eu acho eles aproveitam alguns espaços ali e criam explicações que fazem sentido ou usam elementos do mundo real e aí acho que todos acabam fazendo isso na verdade não mas eu acho essas teorias agora sim fazendo juízo de valores de teorias da conspiração eu acho essas aí muito mais bonitas porque por exemplo você cata a teoria da terra plana cara dá pra provar que a terra não é plana assim rapidamente agora como o Samara falou tem umas teorias da conspiração que tem um gap assim que depois você vê que não faz sentido mas demora um tempo maior sabe ela é muito melhor trabalhada ela é muito mais bonita você realmente tem que ir atrás e pesquisar pra derrubar ela não inclusive essas teorias são muitas vezes tão bem feitas que tem uns uns pesquisadores os artigos vão estar no posto também o Ducky Mullen Perloff em artigos assim de 20 anos pra cá mais ou menos que mostram que muitas vezes inclusive pessoas que tem mais acesso a cultura e conhecimento elas dão aquela sambada aquela patinada quando elas viam uma teoria da conspiração só que elas sabem que pro meio delas não vai pegar bem você acreditar então elas não sabem negar também mas elas falam não acredito não naquela timidez de quem acha que pode haver um fundo de verdade sabe então essas teorias da conspiração são muito bem feitas porque elas não contam só com desconhecimento elas contam inclusive com pessoas que teriam acesso eu acho que outra razão pesando mais pro psicológico um lado até evolutivo pelo qual as teorias da conspiração acabam fazendo sucesso é o lance de por exemplo a gente buscar alguns porquês as mesmas coisas é uma hipótese que alguns pesquisadores fizeram de que pode ter sido uma vantagem evolutiva o cara que ficou pensando em uma possível teoria de que iam derrubá-lo naquele pequeno grupo ou de que aquela sombra podia ser algum tipo de monstro e tal algo do gênero o nosso cérebro funcionar por teorias da conspiração hoje e isso fazer algum sucesso pode ter surgido do cara que se precaviu bastante e acabou conseguindo durar mais que os outros pode ter uma raiz aí mas isso é uma hipótese inclusive uma das hipóteses de linguagem é que ela surge mais ou menos assim ela é mantida evolutivamente assim porque assim tem duas hipóteses grandes que eu estava lendo no breve história da humanidade uma delas é você conseguir informar os seus membros da sua equipe que tem algum perigo então desenvolver uma linguagem capaz de informar que existe alguma coisa ali e que ela não é empiricamente nesse momento sei lá você não está só descrevendo você está falando uma coisa que não está ali no momento essa é uma das hipóteses é que pode ser ou a outra é que a linguagem ela se desenvolveu pela fofoca então é muito mais interessante para um grupo saber quais relações que valem a pena dentro do grupo do que você falar que ah lá do outro lado do vale tem um leão sabe então uma das propostas é que isso surgiu que isso é uma maneira de você regular como que as as relações humanas funcionam dentro de um grupo acho que tem um pouco a ver com aquele de novo daquele episódio que está na internet é verdade que é a fofoca quando sua mãe quer compartilhar uma teoria da conspiração no whatsapp não é que ela é uma má pessoa ela só acha que vai fazer o seu bem compartilhando isso ela só não checou a fonte mas ela tem uma boa intenção é e um dado que se dá é que assim chimpanzés eles se comunicam de uma maneira que não não permite essa fofoca eles se comunicam de uma coisa imediata e aí você observa que grupos de chimpanzés chegam até no máximo 50 indivíduos de 20 a 50 e depois disso começa a rachar porque dá treta e separa e aí você observa que por fofoca se você pega um grupo de amigos assim que podem fofocar e nem todos se gostam mas eles conseguem se manter unidos chega em mais ou menos 150 indivíduos ou seja se você for pegar é uma sala de aula de universidade assim o turno integral noturno tem 120 pessoas que convivem e que elas conseguem conviver mas existe muita fofoca isso que está mediando isso está mediando como é que a relação entre esses indivíduos funciona porque a gente sabe em quem pode confiar em quem não pode em quem você vai ter que ser só simpático em quem você pode fazer aquele trabalho naquela matéria chata em quem você pode fazer qualquer tipo de trabalho mas também tem a questão de assim existem grupos de pessoas que estão juntas mas que tem mais de 150 indivíduos como é que isso surge vocês pararam pra pensar como grupos maiores do que 150 se mantém sendo que você não conhece você não consegue conhecer as pessoas do seu grupo inteiro mas você se mantém unido por alguma causa tipo torcedor do Corinthians é isso que eu ia perguntar tipo um grupo que se caracteriza como grupo por causa de um algo sei lá um time ou uma nação uma religião uma seita ou qualquer coletivo então essa capacidade do ser humano de falar de coisas que não existem coisas abstratas elas unem as pessoas em grupos muito maiores do que 150 que seriam grupos de relações pessoais então a sociedade humana ela se desenvolveu assim a partir de algum momento começou a ter mitos começou a ter o conceito de nação começou a ter o conceito de dinheiro e as pessoas estão trabalhando juntas por algum motivo e elas não precisam se conhecer pra isso e é muito legal pensar sei lá o quão evolutivamente isso não é bom sabe porque se você passa muito tempo pensando no indivíduo se você passa muito tempo fazendo uma coisa que não é pra você tipo fazendo uma reza pra um deus macaco ou fazendo uma coisa assim tipo você vira pro macaco e fala ô macaco me dá uma banana que quando você morrer no céu das bananas vai ter 59 bananas virgens pra você o macaco não vai te dar uma banana por mais que você consiga comunicar isso pra ele sabe mas é legal pensar que isso trouxe a sociedade entendeu isso permitiu crescer enquanto espécie não enquanto indivíduos e aí isso é muito do que a gente encontra hoje em dia a gente vê sei lá a sociedade capital tá sendo mantida por causa disso inclusive ele dá o exemplo da lenda da Peugeot a Peugeot é uma empresa que a família Peugeot já morreu mas que continua a lenda continua as pessoas trabalham pela Peugeot mas não conhecem os Peugeot ainda pensando nos elementos do nosso cérebro e funcionamento da nossa fisiologia e é claro assim acho que é importante a gente ressaltar quando a gente está falando de cérebro não dá pra gente diminuir só pra aspectos orgânicos biológicos claro que tem uma retroalimentação uma dialética entre o biológico e o humano e o social que a gente não exatamente vai ter uma medida uma receita de bolo aqui mas o nosso cérebro evolutivamente ele não gosta de não saber os porquês isso é um fato a gente não gosta de ter um descontrole muito grande da situação e de não saber porque determinada coisa está acontecendo então a gente vai buscar explicações mesmo que sejam padrões ilusórios e pra isso foram feitos vários testes tem uma pesquisa que foi feita em 2008 na Universidade do Texas que mostra que isso não é só da nossa espécie a gente busca padrões pra tentar explicar um determinado fenômeno pra tentar controlar um determinado fenômeno e acredita que esses padrões podem dar algum controle acho que tem a ver com você acreditar em determinadas teorias da conspiração pra você perder um pouco o descontrole do que poderia ser uma mentira né acho que você buscar uma grande verdade faz parte da busca por não ser enganado da busca por padrões e da busca por um grande porquê que até então não tinha ficado claro na sua cabeça né é e muito disso também pode ser explicado pelo por uma teoria cognitiva assim né o Daniel Kahneman ele escreve o livro Rápido e Devagar que o Atila cita em quase todos os vídeos dele e eu comecei a ler recentemente e logo no começo ele propõe né que o ser humano ele pensa através de dois importantes modelos assim um modelo que é rápido um pensamento rápido e um pensamento que é devagar logo está no título essas formas de pensar né o rápido está muito mais ligado com uma intuição ou então você relacionar coisas que são óbvias pra você que você lembra de memória então por exemplo dois mais dois quatro você não precisa pensar você sabe que dois mais dois é quatro agora o devagar é quando você precisa de um raciocínio maior então ele usa o exemplo dezessete vezes vinte e quatro aí ele fala e aí se você tenta fazer isso te te dá um trabalho você gasta ATP pra fazer isso o problema está quando essa segunda forma ela dá tanto trabalho que você simplesmente substitui ela por uma forma uma e fica feliz então parece que você pensou mas não você só pegou uma coisa que estava mais fácil ali na hora no momento e aplicou então por exemplo você sabe se o homem foi a lua puta o que você precisa fazer pra entender se as fotos que estão lá elas são reais ou não pô tem vídeos aí do youtube e tal que leva no mínimo uns dez minutinhos pra você explicar por que que a bandeira não balança por que que a luz está esquisita ou então você pode simplesmente falar olha o governo americano tá mentindo não foi e é isso vamos fazer a nossa TV da conspiração vamos a gente separou aqui com a ajuda do vídeo do pirula que vai estar linkado no post uma receitinha a gente fez umas pequenas alterações nessa receitinha mas do que você precisa pra fazer uma maravilhosa teoria da conspiração você vai ensinar eles é isso? vou primeiro parta de três pilares importantes esse foi um acréscimo nosso é nada é por acaso nada é o que parece e tudo está conectado são três pilares que levam do nada ao lugar nenhum mas que parecem dizer muito é quase uma definição de pós-modernidade aí a gente vai começar assim a gente levanta um fato um evento improvável mas que seja grande algo que a gente possa criar alguma dúvida então vamos fazer assim você vai citando o item e a gente vai criar em tempo real uma teoria da conspiração maravilha então levanta um grande fato um evento que distoria um pouco da normalidade vamos dizer assim então vai levantar um grande fato um evento que distoria da realidade sumiço das abelhas mas não distoria a realidade distoria distoria por exemplo você vai lá no dogão a daqui de baixo sabe o super dog sabe a lixeira tem abelha pra canela mas o distoria aí é assim é a surpresa delas estarem sumindo ah entendi distoria ninguém espera quanta coisa para sumir no mundo sei lá os rinoceranos são caçados abelha ninguém espera então as abelhas estão sumindo beleza levantamos o primeiro elemento e aí a gente vai desmentir o que a gente tem de ciência e política e esboçar uma microteoria que faça o mínimo de sentido para explicar porque essas abelhas estão sumindo e busquem explicar também de um jeito que seja quase imbuscável de preferência invertam invertendo anos da prova explica aí porque elas estão sumindo vou dar minha explicação que eu acredito veementemente porque as abelhas começaram a sumir quando? vocês lembram? 2007 eu também lembro mais ou menos dessa época que é mais ou menos a época onde também ficou muito popular pelo menos aqui no Brasil não é? a internet banda larga o wi-fi todo mundo espalhou pelo país beleza? coincidentemente nessa olha só coincidentemente ao sumir das abelhas o wi-fi começa a popularizar no mundo o que será que é? coincidência? coincidência? eu acho que não e aí você pode ver assim também quem quem são os maiores apicultores do mundo aí você pode levantar eu ouvi dizer que o filho do Lula não era apicultor mas ele trabalha numa ele é dono de uma indústria de drones que podem substituir as abelhas por exemplo e aí se você pegar e fizer todo o paralelo ele é primo de alguém que é o maior produtor de roteadores wi-fi então se você produz mais wi-fi some mais abelhas sumindo mais abelhas tem mais você tem que fazer mais drone inclusive a limitação da banda larga é uma medida do Greenpeace pra salvar tentar salvar as abelhas é uma medida do PSDB associada ao Greenpeace exatamente porque o Kassab é um ecologista ele pensa no meio ambiente e afinal tucanos comem abelhas próximo passo já pegamos um pouco do próximo passo que é o famoso pegar alguns elementos da realidade que vão corroborar a ideia claro que assim a gente não pegou elementos da realidade porque virou uma grande patacoada isso aqui cara se você jogar num grupo de Whatsapp pode ser o grupo de Whatsapp da família hoje que o filho do Lula é primo do dono de um roteador de Wi-Fi e ele faz drone de abelha cara tá feita a realidade você não fez a escolha de elementos da realidade mas você criou uma realidade muito boa não e aí você pode usar um exemplo fazer uma correlação que sei lá não tem nada a ver você pode falar assim ah existem muitos animais que usam geolocalização ou usam campo magnético da terra já era assim existem animais que usam campo magnético da terra porque que o Wi-Fi não pode mudar essa localização sei lá no cérebro dessas abelhas imagina que você anda na rua e a gente conseguisse ver o sinal Wi-Fi das coisas ou ver os sinais da internet ia ser o caos aí faz sentido você pega uns bichos que vem umas coisas que a gente não vê nosso espectro de cores que a gente consegue enxergar muito limitado o infrassom o ultrassom tudo isso mas a empresa que produz o Wi-Fi ela consegue medir o impacto que isso tem na cabeça das abelhas mas ela não divulga exato e aí jogam jogam a culpa nos pesticidas porque a grande indústria de pesticida é a maior inimiga dos produtores de Wi-Fi que também estão contra a maior produção de drones porque se você tiver muitos drones para polinizar você não precisa jogar o pesticida quem ouviu nosso episódio do sumiço das abelhas sabe exatamente do que a gente está falando e assim a gente já usou o outro passo que era usar a pseudociência para corroborar a opinião acho que o que a gente mais fez até agora foi usar a pseudociência o meu pseudocientista que eu usei agora foi o famoso samurai que afirmou que o Wi-Fi está fazendo mal biólogo da USP biólogo da USP aí você dá a carteirada sou formado na USP está cheio de charlatão aqui falando que não tem aquecimento global você não sei lá galera se procurar um pouquinho o Olavo de Carvalho já deve ter falado alguma coisa desse gênero o cara que acha que o sol gira em torno da terra não custa muito falar uma coisa dessa e aí o golpe final o golpe de misericórdia é criar material na internet sobre isso e isso qualquer podcaster sabe fazer não basta você ter uma conta no facebook basta você ter um blog basta você basta você ter um acesso à internet que está matando as abelhas obviamente agora para quebrar um pouco essa questão toda da criação de pseudociência tem um pesquisador de Oxford que é o Robert Grimes que fez um artigo montando basicamente uma equação em que ele trabalha duas variáveis uma o número de pessoas que deveriam saber a verdade sobre uma teoria da conspiração ou seja que são os mentirosos associado ao tempo que levaria para essa teoria da conspiração vazar ou seja ele parte do princípio que quanto mais gente sabe a grande verdade sobre uma teoria da conspiração ou seja mais gente conspirou contra a humanidade menos tempo vai levar para ela vazar porque as pessoas fofocam sempre tem um x9 e aí ele começa a trabalhar isso o artigo é complexo do ponto de vista matemático mas ele começa a montar uma equação para isso justificando o tempo com o número de pessoas e aí ele começa a trabalhar em cima das teorias de conspiração mais famosas e aí eu vou mostrar uns dados que ele chegou assim a conclusão que são muito muito curiosos no mínimo ele começa pela conspiração do homem não ter ido à lua e aí ele fala que a NASA teria que ter conspirado com mais 411 mil pessoas entre astronautas e trabalhadores e etc e tal para ter enganado o resto do mundo sobre o homem ter ido à lua e aí na equação que ele propôs ele coloca que dentro desse número de pessoas essa teoria demoraria 3 anos e 8 meses para ser desvendada e aí tem várias outras sei lá a teoria de que tem uma conspiração de cientistas ideologicamente motivados por trás das mudanças climáticas para isso precisaria de 405 mil pessoas e isso acabaria sendo revelado em 3 anos e 9 meses e aí galera tem vários outros que ele cita no artigo dele que vale bastante a pena recomendo vai estar no post também espero que ele tenha levado em consideração a velocidade com que o whatsapp espalha a notícia é e pior bom não sei deve ter levado cara porque ele e ele fez um fator de segurança ali no meio do artigo ele falou assim ah vamos considerar também que o cara que é x9 ele vai ser muito rechaçado pelo resto dos conspiradores então ele vai demorar para ser x9 então ele pôs um fator de segurança o cara ele foi bem conservador ele foi ultra cuidadoso ah tem um só para completar que é o caso da indústria farmacêutica que já teria a cura do câncer e está sendo ocultado aí precisaria de 714 mil conspiradores o cara da fosfetanolamina já vazou pois é já vazou isso daí essas 700 mil pessoas seriam para que? precisa ter tudo tem a cura do câncer mas não querem divulgar são as pessoas que estão conspirando os conspiradores que tem os segredos os que sabem entendeu? para manter essa coisa em segredo todas essas pessoas sabem elas tem que ficar quietas tá caraca aí ele fala como que deveria quantas pessoas deveriam ter para a teoria da conspiração durar qual que seria um prazo ideal já que depende do tempo e aí ele coloca para uma teoria da conspiração durar 5 anos e ser efetiva ela deve ter no máximo 2.521 pessoas para você ter uma década de conspiração bem feita você precisa no máximo de mil colaboradores e para você manter uma operação de um século você só pode conspirar com 125 pessoas precisa de um grupinho bastante seleto para uma teoria da conspiração durar bastante muitas gerações né e com 5 quantas elas durariam? 5 pessoas? a nossa teoria vai durar então mas também ela não vai ter impacto nenhum vamos ver quanto tempo as pessoas vão demorar para estar espalhando que as abelhas estão morrendo pelo wi-fi e vocês sabem que agora a gente criou um monstro mesmo que a gente desminta já era acho que já deu para ter uma ideia então do que é uma teoria da conspiração a gente falou desde o tentamos definir o que é uma teoria da conspiração trouxemos algumas definições aí que o Marcos trouxe demos alguns exemplos também falamos por que elas fazem tanto sucesso também tentamos falar um pouco do por que elas são criadas e a necessidade do cérebro humano de saber as coisas acabamos agora tentando criar nossa própria teoria e vamos ver quanto tempo ela demora para se espalhar pelo mundo então se você que está ouvindo agora não ouviu o episódio nosso 10 de Submissão das Abelhas nem ouça porque ele é uma mentira e na verdade é apenas o wi-fi que está matando as abelhas e se você ouviu o episódio 10 esqueça tudo que foi falado na verdade é o filho do Lula que está matando todas as abelhas bora então para as dicas culturais tchau bivinho bom vamos para aquelas partes onde a gente dá aquelas dicas para a galerinha eu vou começar eu vou começar então eu queria dar a dica de dois dois sucessos que surgiram de um grandissíssimo boato que teve comoção da população então o primeiro deles é o o filme barra livro A Guerra dos Mundos que começou como uma transmissão de rádio de uma radionovela que estavam fazendo dos marcianos atacando a terra só que as pessoas que pegaram pela metade entenderam que os marcianos estavam atacando a terra e tipo algumas muitas pessoas começaram a ficar desesperadas saindo comprando coisas porque os marcianos estavam atacando a terra e o outro é um filme de 1999 que chama A Bruxa de Blair que na época que não existia a internet as pessoas realmente achavam que acharam uma fita e demorou-se algum tempo para as pessoas entenderem que aquilo era um filme Nossa, mas essa dica que você deu do rádio é sensacional Muito boa Bom, a minha dica cultural eu vou dar duas dicas culturais as duas de alto padrão e de um nível cultural muito alto primeiro vou começar pelo Dawkins inspirado nessa linha de quebra de teorias da conspiração eu vou indicar O Deus Um Delírio que eu acabei de ler nessas férias é muito bom embora o Dawkins seja bem pé no peito com religião e isso afaste algumas pessoas eu acho que é bom às vezes a gente tomar uns chacoalhos e eu acho que grande parte da leitura mesmo para quem ainda acha o Dawkins muito pé no peito pode ser muito construtiva até para você aprender a argumentar e tal acho que tem muita questão que acrescenta e o outro que é inspirado assim 100% no episódio que a gente acabou de gravar é um vídeo do Youtube que vai estar linkado aqui que se intitula Manifestante confunde bandeira do Japão com comunismo galera quem não assistiu por favor assista porque é um vídeo nojento nojento ai que maravilha as dicas hoje estão ótimas a gente vai seguir a ordem no sentido horário aqui pode ser pode ser geralmente a gente deixa o convidado para o final não então segue a regra da casa eu prefiro ser o último quer ir a minha dica então vai ser um vídeo do canal do Youtube chamado Vsauce um vídeo intitulado se a terra realmente plana e no vídeo ele explica ele pega algumas partes das teorias da terra plana e ele explica o que aconteceria assim e também ele vai ele gosta muito de tangenciar os assuntos e vai tangenciando com várias outras outras coisinhas assim o vídeo é bem legal maravilha nossa só dicas alto nível por enquanto estou até com medo de dar as minhas apesar de que as minhas são muito boas também a primeira delas já que a gente está falando de teoria da conspiração eu não poderia deixar de falar de um filme também de 1998 chamado Show de Truman quem nunca assistiu esse filme pensou se não estava vivendo isso mesmo não é mesmo? e a próxima dica eu já comentei aqui no episódio sobre o Brasil ter vendido a Copa da França em 98 então para quem tiver sem fazer nada aí na internet coloque aí assim no Google se vocês soubessem o que aconteceu ficariam enojados em 1998 aí depois substitui em 1998 por 2014 porque são os dois textos idênticos eles só cataram mudaram um pouco o valor continua a Nike continua o mesmo empresário continua a FIFA continua todo mundo igual mas são enfim um texto que viralizou em 98 e voltou a viralizar em 2014 porque eu lembro quando o Brasil perdeu a Copa meia hora depois no meu grupo de família já tinha esse texto e eu olhei e falei eu já vi isso antes eles ajustaram a inflação pelo menos ajustaram ajustaram o Brasil em 2014 recebeu muito mais dinheiro do que em 98 a teoria é bem feita valeu a pena é porque eu acho que estava na nossa casa é porque na nossa casa acho que eles ganharam por gol que sofreu como foi 7 nossa não estava essa crise imagina se o Brasil vender a Copa depois do 7 a 1 foi o momento de pegar o dinheiro de volta vou dar também duas dicas tem uma que é uma série do Netflix Black Mirror terceiro episódio da terceira temporada se não me engano é um que começa com soldados então quem já viu aí deve saber o que eu estou falando quem não viu vai lá assistir se não começar com soldado é porque é outra coisa exatamente se começar com alguma outra coisa não é esse episódio você procura um soldado ali no meio e já era a segunda dica também é um filme antigo esse filme já vão fazer quase 20 anos todos que a gente falou aqui de 1999 o Matrix é porque o maço quem não viu tem que ver nossa 20 anos de Matrix 20 anos de jogo quem lembra quando foi lançado eu lembro que eu vi no cinema caraca eu lembro eu lembro da cena clássica do filme fugindo das balas tipo ele virando pra trás assim as balas passando aquele jogo de câmera foi usado até pelo Shrek ah verdade vontade até de ver o Matrix agora ou de sair dela ou de sair dela eu prefiro ficar acho bom mas maravilha acho que é isso né Samurai queria agradecer a sua presença aqui esse é o momento que a gente faz aquele jogo de cintura aquela eu te agradeço você agradece aí eu falo ah volta você fala vamos voltar obrigado pelo convite é a gente fala ah vamos falando então e aí você nunca mentira mas falando sério valeu mesmo por ter por ter participado aqui do episódio não obrigado a vocês muito legal foi bom você gostou gostei é bom porque aí as pessoas que ouvem as poucas que ouvem vão falar até que dá pra ir lá né dá pra conversar e aí já fica o convite pra um próximo quando a gente estiver falando aí do seu tema de mestrado nossa é verdade isso dependendo da época eu não vou querer falar sobre isso você tem que aprender com o Marcos o Marcos ele tá faltam dois meses pra ele entregar o mestrado assim não é? não cara cinco meses ah desculpa cinco meses mas se ele não entregar em cinco meses já era e ele assim nem olha o mestrado ele faz tudo nem o melhor o mestrado brincadeira o gente tá dando nossa o cara já falou mal do mestrado e da banca dele nesse episódio vamos acabar por aqui senão vai dar vai dar caô vamos ver as mensagens que é melhor muito bom então galera vamos pra nossa caixa de mensagens do episódio está na internet é verdade é nesse último episódio abordamos um pouco como as notícias faltas são criadas e se espalham pela internet então vamos agora ver as mensagens que a gente recebeu deles mas antes uns recadinhos muito rápido primeiro como vocês podem perceber esse episódio agora número 15 teorias da conspiração ele já havia sido gravado há um tempo em fevereiro e então tem algumas coisas que a gente cita que tem até algumas mensagens subliminares pelo meio se vocês ouvirem de novo é algumas coisas ficaram meio atemporais ficou um pouco confuso mas fica aí como o Arnone falou uma mensagem subliminar e no final das contas no final da história tudo vai fazer sentido é exato esse episódio fez parte do pacote de fevereiro no qual a gente gravou uns 8 episódios nesse mês e temos alguns ainda aguardados para lançar num futuro próximo quem sabe exatamente num futuro próximo e recheado de novidades exatamente bom continuando nossos nossos recadinhos não se esqueçam da marcha pela ciência que vai acontecer agora no próximo dia 22 de abril às 14 horas no Largo da Batata mais informações você entra no site da marcha no facebook da marcha enfim vai estar tudo no nosso post queria também agradecer os nossos colaboradores do último episódio para cá houve um aumento do número de colaboradores e a gente fica muito feliz por isso nós com certeza acho que isso é o que tem tornado o projeto cada vez mais possível todas as ideias que a gente quer botar em prática e também que como a gente tem conversado só aumenta a nossa responsabilidade com a qualidade não só de som e qualidade técnica mas com qualidade da informação também acho que a gente se sentiu muito responsabilizado mesmo como diria o tio Ben com grandes poderes vem grandes responsabilidades exatamente e agora que a gente está com um pouco mais de dinheiro as pessoas estão colaborando com a gente a gente também consegue expandir o projeto e isso entra agora numa novidade acho que talvez uma das maiores novidades do ano dessas que o Marques prometeu tanto como vocês sabem no último episódio nós ficamos de ler o e-mail que nós recebemos do Lucas a gente falou vamos ler no próximo episódio porque a gente acreditou que teriam mais pessoas aqui para ajudar a gente mas por conta de um calendário apertado da graduação enfim de mestrado essas coisas elas não puderam estar presentes então a gente queria deixar esse e-mail do Lucas mais para frente no próximo episódio só para constar Lucas a gente vai ler o seu e-mail referente ao episódio 14 mas aquele e-mail que você fez um balanço enorme muito bom sobre os outros três episódios a gente vai deixar para fazer junto com os novos membros do Alocência o que é Marques? fala de novo exatamente vem mais pessoas para vestir a camisa desse grande time dessa grande seleção que é o Alocência exatamente acho que do pacote de novidades que a gente tinha prometido para esse ano talvez a inclusão de novos membros seja um dos mais legais vai vir pessoas novas para somar pessoas novas para trazer conhecimento trazer conteúdo diversificar mais as nossas discussões acho que só tende a somar com certeza e são pessoas com visões de ciência muito interessantes inclusive no que diz respeito a pesquisa acadêmica eu acho que isso vai enriquecer muito o podcast maravilha então aqui fica não uma promessa mas uma vontade que no próximo episódio leremos o e-mail do Lucas juntamente com os novos membros juntamente com a equipe inteira para aproveitar fazer um balanço do podcast falar sobre as novidades acho que vai ficar bem legal então vamos para a nossa primeira mensagem a gente recebeu um áudio de uma colaboradora nossa uma pessoa muito importante que tem feito não só não só mandado mensagens mas que também ajudou num dos episódios participou do episódio de mulheres na ciência e tem sido de muita importância para a gente continuar com o projeto uma mensagem da Marília a Digley Oi galera adolescência aqui é a Marília e eu queria dizer o que eu achei do episódio número 14 que está incrível falar sobre conteúdo presente na internet é muito importante principalmente no dia de hoje em que a gente tem muita informação disponível eu também fiz a disciplina que o Arnone comentou que ele e o Caramelo fizeram e realmente deu um super trabalho para desmistificar os boatos sobre o Zika então as dicas de como descobrir se uma notícia é falsa e as sugestões de sites canais blogs e os podcasts que são confiáveis são bem legais e eu também concordo com o Marcos quando ele disse que uma das maneiras de ajudar a população nessa parte é com os cientistas fazendo uma divulgação científica de qualidade e acessível por isso o holociência é tão importante bom é isso beijo acho que essa mensagem da Marília enche a gente de felicidade para mostrar para a gente que o projeto está dando certo e que tem uma responsabilidade grande a gente continuar tocando e expandindo cada vez mais e chegando cada vez em mais gente é acho que uma grande coisa legal dessa mensagem da Marília também é que ela nos cita como um podcast de qualidade então acho que isso dá uma responsabilidade como o Marcos já citou aqui que a gente está cada vez mais tentando aumentar nossa qualidade aprofundar mais e quem sabe expandir a ciência a gente fica tão feliz com isso é isso não para só no holociência acho que a ideia é que a gente consiga não só expandir o nosso projeto mas que consiga expandir com muita responsabilidade com muita eficiência a divulgação científica como um todo isso em canais de Youtube em documentário em livros tudo que for possível tudo que estiver ao nosso alcance e tudo que a gente puder depositar alguma energia maravilha então essa foi a mensagem da Marília que é uma das nossas colaboradoras então a próxima mensagem aqui é do Masashi que também é um colaborador nosso que mora no Japão e sempre colabora sempre está compartilhando nossas mensagens é um ótimo ouvinte colaborador Saudações meu nome é Masashi Se Inoue tenho 42 anos moro no Japão trabalho em fábrica e sou um analfabeto funcional apresentações feitas episódio muito bom como de costume quanto que foi comentado sobre teorias da conspiração acho que isso merece um episódio para esclarecer que não se deve ficar dando ibope para essas páginas e sites eles começam com bobagens inocentes e conforme vão crescendo aumentam o leque de asneiras quando você se dá conta já estão propagando que não se deve vacinar as crianças que pílulas mágicas curam câncer que você pode substituir remédios por alguma coisa alternativa e por aí vai fora a quantidade de desinformação que geram aumentando a alienação e reforçando conceitos errados observação já trilhei o caminho dos conspiracionistas era um deles até conhecer o Dragões de Garagem observação 2 vocês pretendem criar um grupo no Facebook para os apoiadores interagirem? vida longa e próspera pô, acho que essa mensagem do Masashi serve tanto para o nosso último episódio quanto para esse de teoria da conspiração ele abordou coisas que foram citadas de notícias falsas e notícias falsas com teoria da conspiração andam muito de mão dada então ele já abordou apesar de não saber temas que a gente falou nesse último episódio e uma das coisas e uma das coisas que eu achei legal nesse e-mail é a primeira observação do Masashi já trilhei o caminho dos conspiracionistas era um deles até conhecer o Dragões de Garagem cara, acho que isso revela toda a importância de você fazer uma divulgação científica de qualidade e aí o Dragões entra com a importância que ele tem que ele teve para o Masashi teve para a gente e tem para uma série de pessoas que é uma parte de conhecimento de ciência de esclarecimento do conhecimento científico e tal para sair dos caminhos das conspirações e dos negacionistas da questão de negar a ciência como uma forma de conhecimento acho que quem nunca seguiu o caminho dos conspiracionistas quer tirar a primeira pedra acho que todo mundo que já teve acesso à internet pela primeira vez e entra nesse mundo mágico onde tem um monte de conteúdo um monte de notícias acaba caindo numa dessas páginas e acaba lendo e fala nossa até que faz sentido então assim como o Masashi falou que já trilhou esse caminho eu também já trilhei e tenho certeza que muito mais pessoas também já trilharam então isso faz parte e como a gente não sei se deixou claro no nosso episódio a culpa o nosso modo de ver não é dessas pessoas que caem nesses contos elas não tem culpa elas às vezes enfim não tem acesso a outro tipo de informação e como eu disse nós mesmos já fomos assim só que felizmente o Masashi teve através do Dragões eu tive através da minha vida e a gente faz esse podcast para que outras pessoas também tenham acesso e acabem não seguindo mais esse caminho e também aproveitar para falar da observação 2 se a gente pretende que é um grupo de Facebook o grupo já está criado o Masashi e você já foi convidado a fazer parte dele se você que nos ouve também quiser fazer parte do grupo do Facebook colabore com o nosso podcast e um dos nossos brindes das nossas premiações é participar desse grupo então entra lá no nosso site e veja como fazer para participar a terceira mensagem é do Caio Gomes o Caio Gomes mandou quanto a questão de papers falsos segue link para vocês verem é o Caio deixou esse comentário no nosso site e ele deixou um link do MIT e é uma história bem legal são 3 estudantes do MIT que conseguiram burlar os jornais científicos eles criaram um algoritmo que criava papers falsos era tipo um gerador de Lero Lero eles criavam papers falsos com gráficos imagens e conteúdo falso assim gerado aleatoriamente e eles conseguiram que um desses papers fosse publicado e eles foram chamados para fazer uma apresentação então está lá no nosso post no nosso site se você quiser saber mais dessa história é bem legal o Caio deixou lá só acessar no nosso site e por último mas não menos importante a mensagem do Lucas como a gente disse ele já mandou uma mensagem gigantesca que a gente pretende ler nos próximos episódios mas ele aproveitou e também deixou uma sobre o último episódio então vamos trazer aqui a mensagem dele é uma mensagem que tem uns 6 7 parágrafos então a gente vai dar uma resumida aqui em alguns pontos ele começa assim eu tomo cuidado com notícias falsas e me identifiquei muito com vocês pelo que percebi temos mais ou menos a mesma idade ele tem 24 anos e acho que a nossa idade aqui vamos deixar passar enfim a gente tem um pouquinho menos e somos a geração que teve a MSN e Orkut e estamos na internet já há uns 10 anos e somos vacinados contra as notícias de o whatsapp será pago coisas que a geração dos nossos pais se assustam por causa de uma inocência virtual apesar de eu ter um viés político forte eu também tenho cuidado com o que leio ainda mais no Brasil nos últimos anos assim como o Trump e a Hillary boa parte do que leio sobre o Bolsonaro é mentira seja falando bem ou mal dele me desculpem se estiver enganado mas ouvir alguém dizer que mentiras podem derrubar um presidente até esse ponto concordo porém entendi que o participante sério não lembro se foi o Caramelo ou o Arnone quis dizer que isso aconteceu no Brasil discordo veementemente veemente desculpa pois a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade e foi provado entretanto mesmo sendo favorável a impeachment na época recebeu uma lista de 13 crimes do passado da Dilma ou algo assim eram tópicos muito absurdos e quando disse para um colega que era também contrário àquele governo que parecia mentira ele falou algo como vai defender a presidenta agora é enfim discutir política é delicado e eu passei a evitar também sobre porcentagens lembro de uma frase do Homer Simpson genial as pessoas inventam estatísticas para aprovar qualquer coisa 40% das pessoas sabem disso então ele não precisa dizer mais nada bom e aí ele continua dizendo né sobre alguns pontos de notícias falsas que ele leu por aí e ele termina assim esqueci de falar sobre o Patreon no momento não estou empregado e portanto qualquer gasto fora do orçamento precisa se pensar duas vezes espero em breve poder contribuir com algum valor por hora o que posso e estou fazendo é compartilhar em redes e divulgar para os amigos bom Lucas só o fato de você já divulgar e dizer para os seus amigos já diz muito a gente agradece isso agradece todo o seu seu contato seus e-mails e assim se você não consegue contribuir agora não tem problema nenhum quando você puder se puder contribuir com um real dez reais cinquenta reais enfim com qualquer valor já vai ser muito útil para a gente assim como já é muito útil esses compartilhamentos e-mails com a semana com discussão porque é o que de fato faz a gente crescer e coloca o que a gente quer colocar que é uma discussão científica e troca de ideias assim possibilita enriquecer um pouco mais o podcast exatamente e sobre o resto do e-mail dele acho que ele começa falando um pouco dessa nossa vacina e a gente abordou isso um pouco no nosso episódio como a gente já está na internet há mais tempo isso tende com que a gente seja mais cabreiro com ela saiba que algumas coisas podem não ser tão verdade e aí também ele fala um pouco daquela parte que ele não sabe quem falou e quem falou no caso fui eu e eu falei que a gente não pode derrubar uma presidente através de mentiras assim eu não quis com isso dizer que a gente que enfim derrubaram a Dilma só por causa de mentiras muita coisa que foi falada da Dilma é verdade mas que as mentiras ajudaram em muito na popularidade dela ajudaram em muito a aumentar a crise política e a crise econômica que a gente vivia isso a gente pode ter certeza e sobre o crime de responsabilidade enfim eu já li que o ministério também disse que não tinha ocorrido o crime pessoas falando que ocorreu enfim acho que esse episódio já está longo e não cabe aqui a gente se aprofundar mais nesse tema mas como você disse que evita falar de política cara não evite falar de política acho que política é uma coisa muito importante a gente aqui no podcast sempre tenta trazer alguns pontos políticos apesar de a gente não se aprofundar muito que nem agora eu não quis me aprofundar mas a política permeia a nossa vida em várias esferas e vários momentos então discutir política é preciso independente do seu ponto de vista independente do que você acredite acho que se a gente discutir civilizadamente discutir com argumentos e com com conteúdo de qualidade acho que a gente só tem a ganhar com isso exatamente concordo com o Arnone e todos os posicionamentos que a gente tomar independentemente se a gente discute eles ou não eles vão ser políticos querendo ou não então é bom que a gente consiga trazer essas discussões sempre de uma forma mais educada e mais politizada possível mas eu acho que isso pode ajudar na formação de opiniões de todos nós tanto a gente aqui no podcast quanto vocês nossos ouvintes eu acho que isso pode ser importante para todo mundo exatamente e a gente fica muito feliz a gente queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem para esse episódio acho que essa leitura de e-mails ficou relativamente grande mas é porque recebemos muitas mensagens algumas até não pudemos ler e ficarão para o próximo episódio e é isso agradecemos também novamente ao Samurai por ter participado e novamente aos nossos colaboradores que estão ajudando a gente a crescer cada vez mais e ter mais fichas maravilha? maravilha galera muito obrigado e até a próxima ou quando tivermos mais fichas valeu!